Sexta-feira Sexta-feira Segunda-feira Todo dia Todo dia é dia de louvar a Deus Todo dia é dia de cantar Todo dia é dia de louvar a Deus Todo dia é... Só que a fone de alto é fone Body 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 Sexta-feira 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 Água no domingo Segunda-feira Sexta-feira Sexta-feira Água no domingo Segunda-feira Sexta-feira Todo dia é dia Todo amor a Deus Todo dia é dia Vem pra lá Todo dia é dia Vem pra weна Todo dia é dia Party, Everybody Party Party, Everybody Vem pra gente Raphael Party Party Everybody Vale Vale, vale A última vez, bem forte, vale Vale Aleluia! As palavras do Senhor